Música Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Shiro Oda, eu sou o Leo E hoje vamos trazer mais um vídeo de teoria, e eu já quero começar lhe fazendo algumas perguntas E se eu disser pra você que você já viu o castelo do reino antigo, e que na verdade é um lugar que você conhece até que muito Nesse vídeo vamos teorizar e debater sobre o que pode ser um dos maiores plot twists da história de One Piece A origem dos Monkey D e de toda a fúria, e o exército de um dos homens mais misteriosos de toda a história de One Piece O Dragon, e é com ele que vamos começar essa teoria As razões de Dragon e da sua revolta nunca foram explicadas nem mencionadas até agora no mangá Ainda é um grande mistério tudo o que envolve Dragon Bom, muita gente pensa que o motivo do ódio de Dragon é apenas por tudo que o governo mundial faz ao mundo Tem muita gente até que pensa que é algum motivo de ideologia política ou algo assim Mas eu vou trazer um questionamento pra vocês Se essa é a única razão de Dragon, por que ele não desaprove e também caça os piratas? Afinal, existem diversos piratas que são deploráveis ao redor do mundo de One Piece Inclusive com a tirania que Dragon tanto combate Crocodile que dominou todo um país como um tirano Doflamingo que era mau até o âmago da sua alma, um dos piores do mundo de One Piece Se os atos hediondos do governo mundial fossem a verdadeira única razão de todo o movimento revolucionário e o ódio de Dragon Ele não deveria também ser um principal agente que combatesse esse tipo de pirata? Bom, isso pra mim deve ser porque suas razões tem raízes ainda muito mais profundas do que só combater o mal como um herói político Que mexem nas suas origens de seu pai e de seu filho E a sua tatuagem é a primeira pista que nós temos e que a gente vai falar aqui ao longo do vídeo Bom, então vamos lá Sabemos com base no Vivrecard Databook Vol. 3 Que algo aconteceu entre a morte de Roger e o nascimento de Luffy que motivou o Dragon a criar o exército revolucionário Isso foi entre 19 e 24 anos atrás E acredito que foi quando ele fez a tatuagem Afinal, na execução de Roger ele não tinha como vimos no capítulo 0 Strong World Essa tatuagem deve estar diretamente ligada ao acontecimento que motivou a criar o seu exército E iniciou o ódio contra o governo mundial Essa tatuagem tem um grande significado que mexe com toda a sua ancestralidade Ela é uma tatuagem de origem Shandia E de um outro lugar que eu vou mencionar mais à frente Vamos lá, lembre-se comigo Só existem duas únicas pessoas na história de One Piece que tem uma tatuagem semelhante com a de Dragon Calgara e Viper Suas tatuagens, mesmo que sejam originadas de uma mesma tribo, são muito diferentes Inclusive, a do rosto de Viper só veio aparecer anos depois em seu rosto quando ele já estava mais velho Assim como o Dragon Então, imaginem essa tatuagem como de origem Shandia Há muitas probabilidades que Dragon tenha aprendido pelo menos uma parte sobre o século perdido E provavelmente ele também aprendeu algum fragmento histórico sobre o seu nome oculto, o D Não que ele soubesse o significado do D Mas eu não acredito que o governo mundial ia caçar um homem dessa forma sem que ele soubesse de algo muito importante Quando ele soube esse fragmento da história, ele ficou enojado com o que os 19 reinos fizeram com seus antepassados E decidiu marcar o seu rosto permanentemente antes de se rebelar Dragon é movido por um único desejo, dar a liberdade e a paz ao mundo, mesmo que pra isso seja necessária a guerra Uma frase que pessoalmente me marcou muito em One Piece foi quando a Barba Branca fala sobre o ano que estava isolada Ele diz pra Oden Você vai se surpreender, seu país ainda é livre Dragon tem e sente a mesma vontade de Nika, o deus do sol O seu filho também compartilha a mesma essência, sendo o Luffy ainda mais parecido com o Nika Afinal, o Luffy liberta as pessoas através de suas ações e do seu sorriso Até o momento, o que tudo indica é que Nika foi aquele que criou a vontade que hoje conhecemos como a vontade dos D Ele carrega traços de guerreiros Shandians Ele também tem uma lança como calgara e uma espada, assim como tinha Noland E em muitos arcos que são mais pesados de história, tipo Skypias ou Flashback do Oden em um ano Temos essa característica em particular Rivais que são melhores amigos e cada um empunha uma espada e o outro uma lança, se liga nisso Além disso, os Monkey D que nós conhecemos carregam traços semelhantes aos Shandians Luffy não precisa nem comentar como ele é parecido com o Nika e como ele representa tudo que Nika aparentemente é Dragon tem as mesmas tatuagens que os guerreiros Shandians e também guerreia pela paz E o Garp aparece com seu chapéu de cachorro, assim como o líder da tribo Shandians E olha só que interessante, um representa o espírito livre de Nika, o outro os guerreiros Shandians E o outro o líder da tribo dos Shandians Olha que legal Na capa do volume 27, Luffy está com o olho esquerdo fechado e com asas como Shandians Nesse mesmo volume, no capítulo 253, temos Luffy com a silhueta de Nika, a luz da meia lua Bom, em alguns diversos color spreads, Luffy é desenhado como um índio nativo ou como um Shandian Nesses capítulos aqui ó, 175, 431 e 352 Oda sempre gostou de escrever segredos em seus color spreads, então é um ponto a se considerar Até mesmo recentemente, no último capítulo tem uma referência a uma capa colorida do capítulo 310 E a mais curiosa com certeza é a do capítulo 175 Quando Luffy está trajado como um Shandian, mesmo antes de Skype aparecer no mangá E ele tem algumas tatuagens de seu corpo e pisse, escrito abaixo de um símbolo de sol Certo, legal as referências, mas qual o motivo de Dragon afinal? Volto com vocês aos capítulos 275 e 290 Quando nos é explicado que há 800 anos atrás, Shandora foi praticamente dizimada Restando apenas poucos sobreviventes por terem protegido os Poneglyph A gente tem aqui uma prova de algo realmente assombroso feito pelo governo mundial Um massacre violento Não é nem um pouco difícil imaginar que se eles apagaram um século de história Também tiveram que dizimar pessoas que se relacionavam com esse reino Tais como os D, quase os Shandians e todo um próspero reino que foi dizimado há 800 anos atrás E por último, nesse último capítulo Descobrimos que King é de uma raça de ser alado que vivia acima da Red Line Que foi apagada da história, restando poucos sobreviventes como ele próprio Marco se lembra de uma conversa com Barba Branca Em que ele diz ter existido uma terra de deuses muito antes de Marijua Marco comenta que King era da tal raça de criadores de fogo que viviam lá E Queen, falando com Sanji, revela que a capacidade de fogo pertence aos que são de Lunária Ou seja, a raça de King Porém, eles foram extintos Coisa que também aconteceu com os Shandians, outra raça alada E o nome da sua cidade era Shandora, referência a Chandra Nome sânscrito pra lua Sabemos através da história de Capas de Enel que existem três povos que são de origem da lua Eles desceram de lá quando os recursos da lua acabaram Abandonando Birka, a cidade deles e os autômatas Porém, observando bem, existe uma raça que desceu primeiro que eles O traço peculiar dos lunares são o fogo que conseguem criar e dominar Mas é óbvio que o Oda não ia deixar tão fácil, né? A gente não vê nenhuma asa nem nada do gênero nessa gravura da lua Apenas o seu chapéu e um símbolo enorme de sol ao seu lado Já dissemos algumas vezes aqui no canal que essa silhueta lembra bastante a silhueta do chapéu de palha Bom, dito isso, temos algumas coisas muito fortes aqui Em Impeldau foi onde Huzhu ouviu sobre Nika King parece ter algum tipo de relação com Impeldau Visto que seu traje é como o de Magellan e o de Shiryu Nika carrega traços de guerreiros Shandians E é onde ele foi citado pela primeira vez Ele tem um cabelo semelhante a fogo E era chamado Deus do Sol E bom, é natural que alguém chamado Deus do Sol tenha algo relacionado a fogo, certo? Luffy, ao dançar com o Nika, estava diante de uma fogueira, a luz da meia lua Quando Ace e Barba Negra lutaram, eles formaram a imagem perfeita dessa meia lua Um lado iluminado e um lado escuro E eu citei isso porque é curioso o nome do ataque de Ace Era Entei, Deus do Sol Barba Negra pergunta Quem vencerá, seu sol ou a minha escuridão? E é aqui onde eu quero chegar Nika era um Lunari Com fortes traços e ligação com Shandians Não, 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 não Peraí, Léo, você tá louco Você tá querendo dizer que o King é um D por acaso? Não, ele não é E eu digo mais, os D não são literalmente uma família de sangue Afinal, quem disse que só existe humanos que são D? Vocês não se lembram do Jaguar de Sol, que era um gigante? Pra mim, o D não se trata apenas de um nome de uma família Ou de uma ligação sanguínea entre primos, irmãos Mas um símbolo e uma conexão de um passado muito distante Ou melhor, um século distante O próprio Barba Branca disse Vocês podem apagar a sua liagem sanguínea Mas nunca apagará a chama deles O D, esse símbolo que pra mim representa a meia lua Foi dado àquelas famílias no passado Para que o propósito continuasse vivo Em silêncio ao longo dos séculos Não é literalmente o nome de uma família única E ligada pelo próprio sangue E na minha opinião, os Monkeys São aqueles que se originaram diretamente de Nika Além da vontade que vive em Luffy e em Dragon A tatuagem e as referências que eu já citei aqui Tem um traço muito interessante Sinceramente, eu não sei como até agora Ninguém citou isso aqui, ó Você nunca se perguntou como é que Luffy solta fogo do seu braço Inclusive debaixo d'água? Obviamente, não é só uma memória de Ace Oda no capítulo 1000 de One Piece Escolheu justamente o golpe banhado em fogo Para ser o primeiro golpe efetivo de Luffy em Kaido A própria Toei representou um sol no Red Hawk de Luffy E a gente sabe que já tem um bom tempo que eles estão dando spoilers, né? Também existe um grande indício pra isso No capítulo 265, chamado Divina Comédia Temos a seguinte frase Cuida para que tuas razões não fujam do teu coração Somos aqueles que soamos a história em silêncio Acendam a Chama de Shandora A Chama de Shandora é representada pelo Sino Dourado Que carrega a localização de Poseidon E essa frase Apenas os Shandians badalavam o sino Apenas os Shandians E o Luffy O Monkey D Não sei se vocês repararam, mas no Sino Dourado Existem essas gravuras Exatamente, macacos com asas Calgara disse que é dever dos Shandians Proteger os símbolos que os ancestrais deles lutaram pra proteger Nós reverenciamos os nossos ancestrais como aos nossos deuses Essa é a minha aposta pros tais deuses que viviam acima da Red Line Lembra que eu falei que Nika usava uma espada e uma lança? Olhem essas escadas subindo pra Marijoa Desse lado temos estátuas com espadas E desse outro lado temos estátuas com lanças As raças aladas que se originaram da Lua Que vieram de lá São aquelas que compunham aquele reino antigo que ali vivia Ancestrais e deuses capazes de criar tecnologias extremamente avançadas pro seu tempo Capazes de criar armas tão poderosas que destruiriam o mundo e os frutos do diabo Um reino próspero e poderoso Como disse Clover lá no flashback da Robin Perceba como o governo mundial tenta reproduzir isso até hoje Os PX, as armas ancestrais que eles tentam roubar a todo custo Os frutos artificiais e até a terra onde eles viviam O reino antigo não perdeu e foi apagado Marijóise era o seu nome e agora é conhecido como governo mundial E esse tem o potencial de ser o maior plot twist da história de One Piece E eu vou contar aqui pra vocês o que a gente pensa sobre isso Primeiro de tudo, já pararam pra pensar o seguinte? Por que o governo mundial não mente apenas sobre o que aconteceu no século perdido Em vez de apagar 100 anos de história? Afinal, se tivesse que esconder algo Era só dizer que aquele tal inimigo deles era maligno E que aquilo foi o mal necessário Foi isso que eles fizeram com o Ahara Mas quando se trata do século perdido Eles simplesmente apagam Assim como foi feito com o guarda que contou sobre Nika pra Rusru Em vez de mentirem sobre o passado Eles simplesmente o apagam Por que? Bem, pra mim é claro É porque já estão mentindo sobre isso A melhor forma de não descobrir nenhuma mentira É ocultando suas evidências Quando o Doflamengo explicou pro LOL Como o governo mundial foi fundado Nunca disse que os 20 reinos criaram Marijóis Ele disse que as famílias reais criaram o governo mundial E mudaram-se pra lá Marijóis já existia ali antes do fim da guerra O que significa que era a capital do inimigo das famílias reais Na cena em que Professor Kluver conversava com os Gorosei Não tinha todas as pistas sobre o século perdido Então ele criou uma hipótese E os Gorosei apenas reagiram àquilo Dizendo que era uma hipótese audaciosa Mas quando ele ia revelar o nome do reino antigo No qual ele tinha certeza Ordenaram que o matassem O nome do reino antigo Por outro lado Ele estava certo sobre ele Ele sabia qual era o nome Mas aí depois vem aquela questão Por que seria tão importante revelar esse nome? Por que ninguém pode ouvir aquilo em hipótese nenhuma? Se o nome do tal reino fosse Sei lá Terra do Nunca País das Maravilhas Ninguém se importaria Nem veriam algo tão grandioso nisso Só que a resposta pra isso é bem óbvia O nome que ele ia dizer Todos conhecem E seria algo que chocaria o mundo inteiro Sim Esse nome é Marijoa A terra sagrada A antiga terra dos deuses Onde hoje o governo mundial está instaurado Bom, eu sei Isso é bem ousado Mas vamos supor que os 20 reinos Criaram Marijóes e o castelo Pangeia Por que precisariam ter criado aquele trono? Se eles quisessem dizer Nós, Trenha e Ubito somos todos iguais E todos os outros são inferiores Não haveria necessidade nenhuma daquele trono Nem mesmo um símbolo pra isso A menos que aquele trono já estivesse lá Muito antes deles chegarem Cara, eu pensava sobre isso Desde a aparição do Trono Vazio e do Insamar Aquele trono é o desenho perfeito da Grand Line E os quatro Road Poneglyphes Com o Porto Intercessor no meio E com o último capítulo, 1023 Eu tive certeza O que Barba Branca disse Sobre ter uma terra de deuses antes de Marijóes Explica absolutamente tudo Essa é a história que motivou o Dragon A criar o Exército Revolucionário Não é apenas alguém motivado A acabar com o mal do mundo Como um herói político É muito além disso Ele quer vingar aquilo que foi feito no passado Pelos 20 Reinos Ele quer vingar aquilo que foi feito aos seus antepassados Dragon segue a vontade de Nika E após descobrir as suas origens Ele tatuou o seu rosto Como um guerreiro Shandian Assim como Calgara Que no seu tempo Quase desistiu de ser o melhor amigo Pela sua devoção aos seus ancestrais Ele se rebelou contra o mundo Pra lutar contra a instituição Que fez algo tão terrível aos seus antepassados Uma história violenta Que chocaria o mundo E é por isso que o governo mundial quer ocultar isso de todas as formas E eu arrisco até dizer que Dragon é um daqueles que podem se tornar o Joy Boy Voltando no capítulo 906 Na cena do chapéu de palha gigante Temos uma câmara Na qual o In está Porém se você observar bem Existem 7 câmaras semelhantes a essa E todas elas tem o mesmo símbolo que Oz carregava em sua roupa Que curiosamente estava sendo preservado em estado criogênico Assim como essa câmara que está o In Mas por que justamente 7? Por isso aqui Luffy é um Monkey D, certo? Monkey, Marshall, Goal, Portugas, Trafalgar, Rocks e Jaguar Exatamente As 7 famílias que carregam o D no nome E isso está totalmente ligado ao Tesouro Nacional de Marijoa Mas vamos parando por aqui Porque isso vai ser assunto para o próximo vídeo O Tesouro Nacional de Marijoa e o que ele é Aguardem porque esse vídeo vai ser de explodir cabeças Já comentem aí embaixo o que vocês acharam dessa teoria Quais os pensamentos de vocês sobre isso Inclusive eu os desafio Coloquem as teorias de vocês em relação a esse tema que a gente apresentou aqui Não se esqueçam de seguir a gente no Instagram Pode mandar DM Pode mandar teoria pra gente que a gente responde tudo E as melhores a gente pode até fazer vídeo aqui no canal Deixa o like se você gostou do vídeo E é isso galera Valeu!